A clínica oral meu é de pé, é uma clínica que eu venho até para suprir algumas necessidades de alguns pacientes. O que eu preciso é um atendimento de qualidade e um atendimento que dificilmente você consiga encontrar. E muitos consultores, possam vir nos visitar, terão os contatos da clínica e estamos à nossa espera. A solução para a saúde de qualidade. Olá minha família, boa tarde. Eu sou o irmão Leo, Leo Blacksheim no Instagram. Estou aqui para anunciar uma boa nova. A WP Fitness Store está aberta com bons produtos, novidades, bom preço. Temos aqui o nosso Mass Gamer, hiperbólico. Já peguei a minha garrafita d'água. Temos o Sheik. Temos aqui o Fast Grow para apimentar um bocadinho. Vem conhecer, já. Dá ver com a gente. Braço. Make a família, what's up? Sejam todos bem-vindos ao Batalha de Rap. Mais uma vez estou de volta e hoje eu trouxe um vídeo a falar das Batalhas das Meias Finais dos Reis dos Rompimentos. A Batalha das Meias Finais já tem data. Será dia 29 de setembro, no Cine Tivoli. E aqui já temos o cartaz recheado de batalhas extremamente pesadas. Hoje eu vou dar o meu point sobre essas batalhas. E também quero ouvir a vossa opinião. O que vocês acharam desse cartaz? Quem vai para a grande final dos Reis dos Rompimentos de 2024? Casa, parte todos os espelhos e hoje vai se ver comigo. O que é isso, família? Desculpa se ofendi aqui e gritei no palco, mas é só desse jeito que esse game ouve. Quadrado, bola. L2, baixo. Fatality, caralho. Game over! É a melhor liga do mundo. Para mim. Peço o Tom Iban para você me enviar dinheiro. As minhas preocupações mentais é o que vai fazer esse governo não me apoiar em nada. Empresário louco, quero abrir a minha boa para a esquadra. Canalha! Você nunca vai amar essa... Para dizer que serás rainha na T-11, pelo visto, não faço ideia do que eu sou capaz. Nessa temporada eu sou doença dos galeadores. Tu não dirias que esse é o teu ano se soubesse o que o hemorroide faz. Meuda... Meias finais. Batalhas entre Mil Giga versus Colombianos. Kanga Ji versus KF Niggas. E temos aqui uma batalha de abertura entre Jokal versus Piloto. Piloto que não fez parte dessa temporada. Piloto que ficou nas provas de novo. Mas acabou sendo uma boa sensação. Mesmo não ter entrado, né? Cuspiu algumas barras que ficou na cabeça de todo mundo. E claro, acabou por ganhar um público. E aqui tem o privilégio de fazer uma batalha de abertura. Uma batalha, digamos, não oficial. Mas é uma batalha de abertura. Em que vamos poder ouvir o piloto nos reis dos rompimentos. Pelo menos para essa batalha. Agora, falando aqui dos clássicos das meias finais. Bom, primeiramente eu acho que esse cartaz, sinceramente eu acredito que foi alterado, né? Creio eu. Porque até onde eu fiquei a saber. Era 1000 gigas versus Kanga Ji. E colombiano versus KF Niggas. Mas porém aqui temos um cenário completamente diferente. E vamos ter 1000 gigas versus colombiano. O que é que vocês acham dessa batalha? Quem vence? 1000 gigas ou colombiano? Bom, atendendo ao fato e atendendo a esta temporada. Vou ser sincero que os dois gladiadores estão a fazer uma excelente temporada. Pelo menos até aqui. O 1000 gigas, muito sinceramente. É dos gladiadores que mais tem dado nas vistas. Com qualidade muito acima da média. Vou trouxer aqui o trajeto do 1000 gigas. O 1000 gigas começou essa temporada. Batalhar com Zara Ji. Zara Ji que foi um novato. Que também foi uma batalha, não foi nada equilibrada. Em que o 1000 gigas facilmente esmagou o Zara Ji. Com clássico. Com belas chuvas de trocadilhos. E uma prestação de se tirar o chapéu. Depois tivemos 1000 gigas versus Egro Jota. 1000 gigas versus Egro Jota. Era uma batalha também extremamente clássica. Em que aqui as opiniões já foram ficando um pouco mais divididas. Mais divididas por causa da qualidade que os dois gladiadores apresentam. O 1000 gigas é um ancião. É mais experiente. E é aquele gladiador que todo mundo já conhece. Já sabe das suas características. O Egro Jota foi um gladiador sensação. Na temporada em que ele iniciou. Creio que já faz duas temporadas atrás. Mas depois dali o Egro Jota ficou sempre no meio termo. Não conseguiu avançar tanto assim. Mas também o Egro Jota conseguiu conquistar um público elevado. E nas suas batalhas também mostrou muita qualidade. Não foi tão regular. Não foi o mesmo em todas as batalhas. Mas já nos presenteou batalhas de muito alto nível. Como a sua batalha contra o magnata das palavras. Em que o Egro Jota simplesmente massacrou o magnata das palavras. Depois teve 1000 gigas versus máfia. 1000 gigas versus máfia é uma batalha dos quartos de finais. Foi a batalha mais recente do 1000 gigas. Em que o 1000 gigas muito sinceramente mostrou uma qualidade também acima da média. Tivemos o 1000 gigas extremamente on file. Tivemos o 1000 gigas que conseguiu mostrar capacidade lírica no primeiro, segundo e no terceiro round. Tivemos o 1000 gigas acima de tudo muito criativo. Em que conseguiu reutilizar bem algumas barras. Mas aqui acima de tudo conseguiu manter a sua originalidade. No entanto, eu acredito que para esta batalha o 1000 gigas parte como favorito. Apesar de ser um colombiano. Mas é que em termos de histórias. Em termos de trajetos. Em termos de peso na liga. Sinceramente o 1000 gigas ainda não fez nenhuma batalha internacional. Mas o colombiano já fez. Mas muito sinceramente não vamos tirar o mérito e a qualidade do 1000 gigas. Parte como favorito. Mas bom, nesses últimos tempos é somente partir como favorito. Porque durante a batalha é o que se vê. Você pode partir como favorito. Mas tendo em conta as características do seu adversário. Leva em mente que vai ser uma batalha extremamente pesada. Colombiano. Colombiano também está fazendo uma temporada boa. Uma temporada de se tirar o chapéu. A sua última derrota foi lá em Moçambique. No meu ponto de vista, não teve juros. Que não foi um colombiano assim. Já não teve no nível do seu adversário. Mas de lá para cá, o colombiano fez batalha extremamente pesada. E é um dos gladiadores que atualmente tem um público muito elevado. O governo colombiano tem aparecido nas batalhas em peso. Será que nessas batalhas das semifinais, o governo colombiano, o SAP, vão aparecer ou vão ficar? O colombiano nessa temporada começou por enfrentar ninguém. Ninguém, né? O gladiador. Foi uma batalha extremamente dura. Foi uma batalha equilibrada. Uma das melhores batalhas no rei dos rompimentos até esse atual momento. Vamos ser sinceros que essa temporada... Epa, eu ainda não consegui achar duas ou três batalhas de alto nível. Que ia querer se tirar o chapéu. Ou para classificar como a melhor da temporada. Ainda não vi. As batalhas estão meio equilibradas. Mas a maior parte está um pouco para baixo. Está meio gato. Verdade seja dita. O colombiano versus ninguém foi um clássico. Foi uma batalha extremamente dura. Em que o colombiano foi o justo vencedor. O colombiano versus Benilão. Também foi uma batalha extremamente dura. Extremamente pesada. Mas em que o Benilão não esteve a nível. Foi extremamente dura. Porque os dois começaram bem. O primeiro ronde colombiano foi brutal. E o primeiro ronde do Benilão foi brutal. Mas depois daí os dois começaram a descair. E o Benilão desistiu no último ronde. Mas acima de tudo o colombiano conseguiu mostrar muita qualidade. Conseguiu manter a qualidade que é habitual. Conseguiu trazer aquele seu street knowledge. Conseguiu trazer aquelas barras mais direto ao seu adversário. Aquelas punchlines que realmente são letais. Já tivemos um colombiano com muito peso. Mais uma vez na sua segunda batalha. Na terceira batalha. Ou seja, na batalha dos quartos de finais. Tivemos colombiano versus Barbie. Colombiano versus Barbie também foi um clássico. Foi uma batalha extremamente pesada. Essa batalha para mim também está entre as melhores nessa temporada. Sinceramente. Porque os dois ofereceram material de qualidade. Eu gostei da presença do colombiano. Gostei das barras do colombiano. Mas também gostei muito da postura da Barbie. Também gostei das barras da Barbie. Também gostei da presença da Barbie em palco. Foi visível que ela perdeu. Acho que não foi uma diferença tão grande do meu ponto de vista. Os dois estiveram muito equilibrados. Mas o colombiano conseguiu manter um nível melhor. Pelo menos nessa batalha eu senti um colombiano equilibrado. No primeiro, segundo e terceiro rondo. O colombiano tem um pouco disso. Ele, maior parte das suas batalhas, não tem mantido aquela consistência toda nos três rondes. Nessa batalha da Barbie, não estava mal. No meu ponto de vista, estava muito equilibrado nos três rondes. E conseguiu sair. O próprio Super Barbie também fez uma excelente batalha. Perdeu, mas de forma digna. Bom, então temos aqui um prato quente. Mil Giga versus colombiano. Os dois gladiadores até aqui na temporada. Vamos dizer que estão 50-50. O colombiano teve uma estrada muito difícil. E mostrou qualidade nas três batalhas. O Mil Giga também teve uma estrada difícil. Apesar de que batalhou com o novato. Mas já não foi assim tão difícil aquela batalha. Mas as outras duas batalhas contra o Egrojota e contra o Máfia. Já foi extremamente difícil, extremamente complicado. No entanto, temos aqui dois gladiadores que no meu ponto de vista estão no mesmo nível. Os dois estão on fire essa temporada. Os dois estão com qualidade. Os dois estão com garra, com sangue e com vontade de vencer. Quem vence esta batalha? No teu ponto de vista? No meu ponto de vista, mesmo vendo que o Mil Giga parte como favorito. Ainda assim eu acredito que eu vou ficar no meio. Talvez o Mil Giga, talvez o colombiano. Já é uma batalha extremamente imprevisível. Aqui temos dois gladiadores que conseguem ser criativos. Dois gladiadores que conseguem trazer material de primeira. Já estou a falar de originalidade. Esses dois gladiadores são dos gladiadores, pelo menos nessa temporada. Mesmo nas outras batalhas, são gladiadores que normalmente primam pela qualidade e pela originalidade. No entanto, o que vai decidir essa batalha é no dia da batalha, nos mínimos detalhes, na capacidade lírica ou de improviso no momento de cada um e no momento de cada um em palco. Eu acho que isso também vai ser crucial. Só espero que os júris também, por favor, não metam água nessa batalha. Espero também que a batalha seja equilibrada, equilibradíssima. Mas que os júris tenham capacidade de discernimento suficiente para conseguir avaliar com qualidade esta batalha. Depois temos a batalha entre Kanga G versus KF Negers. Vou ser sincero para vocês, sem desprezão novato, mas para mim aqui o Kanga G tem uma tarefa um pouco mais facilitada. O Kanga G também está vindo uma temporada extremamente dura. Tivemos aqui um Kanga G desde o início da temporada carburar a se esforçar o máximo possível para trazer sempre alguma coisa de novo, alguma novidade, alguma inovação. Vou ser sincero que isso é muito visível. Nos rondes do Kanga G já não é tipo 100% aquelas fane pans. O Kanga G tem feito uma dosagem bem equilibrada. Eu sinto que atualmente, ainda assim, tem sido em 65%, 70%. E a de fane pans, o resto tem sido um pouco mais criativo. Ele tem procurado trazer algo um pouco diferente. Bom, isso é bom. É bom. Isso é muito bom. Mas não sei até que ponto isso pode atrapalhar o trajeto e a qualidade do Kanga G. O Kanga G está muito preocupado com a inovação porque sabe que o público também é exigente. Quando o Kanga G está chutando muitos memes, todos nós, com muita facilidade, damos conta. No entanto, exigimos que ele traga material de qualidade e ele tem feito isso. Agora é só ele fazer o seu excelente trabalho. E claro, o público vai estar lá para vibrar para ambos lados. Mas eu acredito que aquele que estiver mais em file vai receber mais votos, mais props da parte do povo. O Kanga G nega é um gladiador novo, é um novato dessa temporada. Olhando assim, deste ângulo, fica tipo, já, como é que esse nega foi para aí? Ah, vou ser sincero que fica assim porque eu também não acompanhei todas as batalhas do Kanga G nega. Cada batalha dele acompanha um trecho, mas essa última batalha contra a GMC acompanha por completo. A sua segunda batalha contra a Michelle viu um trecho ou outro, não acabei de ver a batalha. E a sua batalha contra o Barras também viu um trecho ou outro. No entanto, já deu para sentir que o nega não é tanto assim de fanpans. O nega tem umas construções boas, tem umas frases um pouco mais curtas e tem uma lírica boa. Digo isso porque eu assisti detalhadamente a sua última batalha contra a GMC e fiz análise e reação. Já, o nega esteve bem naquela batalha, mostrou qualidade, mas também embrulhou-se um pouco. Era uma batalha que, no meu ponto de vista, até esteve nas suas mãos e o nega quase que dava para a GMC de bandeja. No entanto, o que é o Kanga G? O Kanga G é um peso pesado. O Kanga G é um gladiador que raramente esquece barras. Só esqueceu barras no dia em que o Valdemar lhe coçou, mas isso é normal, acontece. No entanto, vai ter aqui um trabalho difícil, vai ter um trabalho extremamente complicado. O único conselho que eu dou é que o nega seja autêntico. Não tente entrar na mesma vibe que o Kanga G, vi com o fanpans, mas tente trazer fanpans e, ao mesmo tempo, aquilo que ele sabe fazer de melhor. Não tente trazer um conteúdo extremamente profundo a querer desvalorizar o trabalho do Kanga G. Porque, vou ser sincero que o público já está preparado para ouvir o Kanga G. O público em si já conhece as líricas do Kanga G. Já sabe que a FN Pans e uma boa parte das barras do Kanga G são memes. Sim, o público sabe. Mas, se você fizer o mesmo jogo e trouxer memes, e não fizeres uns memes melhor que o Kanga G, vais perder. No entanto, tenta trazer uma doçagem boa, tenta equilibrar o teu liricismo, e alguma fanpans só traz material de qualidade. O Kanga G até aqui tem estado on file, tem sido um mix de barras do Kanga G, e o público que tem suportado, tem dado aquele love para o Kanga G, já acredito eu que está satisfeito e quer mais. O Kanga G nunca venceu uma temporada. Essa pode ser a sua chance de vencer pelo menos uma temporada nos Reis de Desrompimento. Porque o Kanga G é dos gladiadores que tem um nome pesado no Reis de Desrompimento em si. É dos gladiadores que mais influenciam a geração. Vamos lá ser sincero que nesses últimos anos tem aparecido muitos, mas muitos canalhas, tem aparecido muitos insanos. E, claro, todos esses vieram do Kanga G. Não tem como negar isso. O Kanga G inspirou e inspira muitos gladiadores que possivelmente ainda vão entrar na liga. Então, acredito eu que vai ser uma batalha boa. E aqui o Kanga G tem o privilégio de chegar até a grande final. Se, claro, se passar pelo Cave, nega. No meu ponto de vista nessa batalha, sinceramente, eu acredito no Kanga G. Eu acho que o Kanga G vai vencer. Mas, Cave, nega, usa. Usa, nega. Essa cena está nas tuas mãos. O resto, vamos esperar para ver as batalhas. No entanto, eu acredito que serão batalhas extremamente pesadas. Eu acredito que todo o people que está do outro lado Chega aqui para curtir essas batalhas das meias finais. Meus gigas versus colombiano. Quem vence? Kanga G versus Cave, nega. Quem vence? Quem vocês acham que vai chegar a ter a grande final dos reis dos rompimentos? Quem você acha? Quem? Deixa aqui o teu comentário. Quem você acha que essa temporada vai levar essa cena? Ou melhor, primeiro, quem você acha que vai chegar a ter a grande final dos reis dos rompimentos? Quais são esses dois gladiadores que vão fazer essa grande final de 2024? Bom, muito sinceramente, eu só posso esperar que venham batalhas de muita qualidade. Só posso esperar que esses quatro gladiadores, essas duas batalhas, já, pelo menos aqui, pelo menos aqui, podemos ter a melhor batalha da temporada. Depende de vocês, o sábado. Essa temporada ainda não viu uma batalha assim pesada. Se você já viu, se você sabe qual a melhor batalha da temporada, comenta aqui embaixo. Porque eu, muito sinceramente, não, ainda não estou a ver. Os dois são originais, são autênticos. Quem sabe, pode ser essa a grande batalha dessa temporada. No entanto, pessoal, eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Mais lá para frente, mais lá para frente, ao chegar os dias das batalhas, claro, que ainda vamos falar sobre essas batalhas das meias finais. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, deixe o like, se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe este vídeo, porque eu fui.